bom dia meus amigos do canal hoje eu tô aqui para mostrar pra vocês como eu faço para dar o banho de cola nos cofrins de gesso eu vou usar essa cola aqui ó cola branca comum e água então gente eu gostaria de mostrar pra vocês a diferença que dá quando ele já tá lixado enquanto ela ainda não tá lixado esse aqui ainda não tá lixado ó tá vendo ele fica com essas marcas aqui ó e quando você lixa ele ele já fica todo bonitinho ó nem fica com essas marcas mais eu uso uma lixa dessa aqui ó bem fininha das mais fininha que tiver que se você usar uma lixa grossa aí ele fica arranhado aqui ó agora se for bem fininha e fica bom aí você rase um pedacinho assim ó e vai lixando aqui ó sai um pozinho aí você lixa bem lixadinho fica bonitinho aí ó não fica marca nem nada e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para dar o banho de cola então nós vamos precisar de uma vasilha da água e da cola eu vou medir um copinho desse pequenininho aqui de cola e um de água a mesma medida que você colocar de cola você coloca de água misturado como eu faço pouca quantidade aí não precisa colocar muito para não haver desperdício e despejar aqui na vasilha e despejar aqui na vasilha e colocar a mesma medida de água se precisar depois a gente coloca mais gente hoje está ventando e é só eu ligar o celular para poder gravar o vídeo aí vem o carro do ovo carro da laranja tudo quanto há vem atrapalhar meu vídeo é incrível aí a gente mistura aqui eu estou misturando com a mão aqui que eu esqueci de pegar uma uma colher agora essas buchinhas aqui ó de lavar vasilha a gente umedece ela aqui ó desse lado amarelo desse lado macio aí a gente pega e dá um banho no bichinho aqui ó umedece ele bastante que essa essa técnica aqui é bom que fica fácil para pintar se você pintar ele sem fazer sem fazer esse processo aqui aí como gesso é só um pó ele chupa a tinta todinha além da pintura não ficar bonita não fica muito bom não fica bom de jeito nenhum a pintura ele é tipo fica tipo um verniz assim por fora fica fica bem melhor você tem que banhar ele bem banhado e deixar secar no sol já vai passando aqui até ficar bem úmido tem gente que faz é colocar no balde aí tem que colocar muita cola e água para mergulhar ele dentro do balde mas como eu faço pouca peça aí eu faço eu faço assim dá certo do mesmo jeito a gente passa nele todinho e tem que deixar secar no sol de novo aqui eles já estão tudo bem sequinho secou uns dois dias no sol e aí 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 Agora é o carro da verdura Eu vou passar neles aqui Depois eu vou mostrando pra vocês Eu passei em todos eles E ainda sobrou um pouquinho Só não passei nesse aqui Porque ele ainda não está lixado Sobrou um pouquinho ainda Aí fica tipo uma película Por cima do gesso Aí quando a gente pinta Fica bem mais bonita a pintura Eu passei em Em seis peças Gente, eu descobri uma coisa Esses bichinhos aqui São muito pidão Eles estão pedindo aí pra você Deixar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal Um beijo